Olá pessoas, como vão? Bom, bem-vindos, já que nós estamos aqui, em primeiro lugar, gratidão. Gratidão pelo carinho, pela gentileza e generosidade da sua presença. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Geraldo Rufino, um empreendedor brasileiro, um cara resiliente, um cara altamente positivista, extremamente positivista, um cara que acredita no Brasil, que acredita no país, que acredita principalmente em nós, brasileiros. E eu gostaria de convidar você para nos fazer companhia nessa nova fase. Eu já quebrei seis vezes, mas eu sempre mantive os meus valores. Eu só fiquei sem dinheiro, eu nunca quebrei a credibilidade. E agora está acontecendo uma nova fase, um cenário novo, uma coisa inesperada. E eu queria convidar você para, juntos, você vir junto comigo, nós vamos ter condição de nos estruturarmos para sair melhor dessa nova fase, que se trata de uma situação que era desconhecida de todos, que é essa coisa, é uma nova crise, um novo modelo de crise. Gente, as crises vão acontecer a vida inteira. Então, acho que a cada uma nós podemos nos preparar para saltar, para ir para uma fase nova, mas para uma fase melhor. Então, esse convite é para você vir agora, vem comigo. Se informa, vamos fazer mentoria, seja ela presencial, seja na sua empresa, seja por online. É junto que nós vamos somar e resistir. Nós somos resilientes, nós somos irritantemente felizes, nós somos brasileiros, nós somos gente que faz. Brasileiro renasce das cinzas e nós nem nas cinzas estamos. Nós vamos mostrar para o mundo, que diferente do que pensam do meu país, do nosso país, nós vamos sair dessa mais rápido e melhor do que muitos outros países que se acham de primeiro mundo. Primeiro mundo somos nós, somos nós brasileiros. E juntos nós vamos provar isso, não só para nós, para o mundo e para o universo que nos cerca. E vamos fazer diferença para impactar a vida de mais pessoas. Vem! Vem online, vem presencial. Eu vou aí na sua empresa, você vem aqui na minha e você vai ver juntos a força que nós temos. De empreendedor para empreendedor, papo reto. Seja bem-vindo.